Brenda Raíssa, de 24 anos, uma jovem com um futuro pela frente. Brenda tem uma filha de 3 anos e teme não conseguir acompanhar o crescimento dela por causa de um glaucoma, descoberto recentemente. Fiquei arrasada, eu jamais esperava que isso pudesse acontecer comigo. Eu estou nova assim, porque geralmente esses casos acontecem a partir dos 40 anos, e comigo foi bem antes. E eu fiquei sem chão quando descobri, fiquei em prantos realmente. E eu fiquei com muita vergonha de fazer rifas, assim, para pedir ajuda. Mas minhas amigas e minha sogra também colocaram na minha cabeça para me fazer. E minhas amigas tomaram a frente, organizaram tudo e prepararam. E eu aceitei, eu aceitei sim, porque eu estou precisando de urgência. E é como o médico disse, eu não estou tratando de um exame de vista, eu estou tratando da minha visão. Então eu preciso ir muito além, eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. Eu descobri quando eu fui oftalmologista, no dia 1º de julho, esse mês, que eu percebi que estava muito embaçada a minha vista do olho direito, e foi aí que eu procurei um especialista na área, e ele me informou que já estava muito grave o meu estado, e passou vários medicamentos fortes, que é o que eu estou usando, sendo que mesmo assim não está adiantando, cada dia mais está se agravando, eu estou perdendo mais. E assim, para o meu oftalmologista cirurgião, ele disse que eu sou legalmente cega, já do olho direito, mas eu ainda tenho o foco central do meu olho, e eu só perdi as laterais, e eu preciso fazer a cirurgia de urgência, o quanto antes, para eu não perder totalmente a visão do meu olho. Brenda, você contou com a ajuda da sua família, contou com a ajuda das pessoas do seu trabalho, mas agora você conta com a ajuda de quem está em casa. São 17 mil reais para conseguir fazer a cirurgia de um olho, mas só desse olho tem o outro também, e também fora o custo das consultas. Você tem um telefone, um contato, o número do Pix, por exemplo, para quem estiver em casa, puder doar para você agora? Gente, meu Pix é meu e-mail, raissabrenda7, arroba de e-mail.com. E assim, eu peço muito a ajuda de vocês, para vocês me ajudarem nessa causa aí, para que dê tudo certo, e eu não possa perder a minha visão, que já está bem comprometida, e assim, a cirurgia é para mim não perder totalmente, e eu agradeço demais quem puder ajudar, e agradeço muito quem está participando também da Rifa. Muito obrigada, gente, de coração, de verdade. Então está aí, essa é a história da Brenda, mulher trabalhadora, nova, com a vida pela frente, depende de você que está em casa. Doe nesse Pix que aparece agora na tela e ajude a Brenda. O Águia com os detalhes, as imagens de Gustavo Xavier para o Via Certa.